Como Treinar Seu Cão Primeiro ensinar o seu cão como executar uma ordem de ataque. Preste atenção, Joaquim. Faz de conta que esse espantalho é a Mônica. Quando eu te disser, ataque, aí você ataca assim, ó. Entendeu, Joaquim? Agora é a sua vez. Ataque! Joia, Joaquim! Muito bem! Você tá aprendendo fácil. Você vai ficar uma fela. Vamos treinar de novo. Ataque! Ataque! Muito bem, Floquinho. Agora você já pode enfrentá-la, Mônica. Eu já tenho a minha alma segreda com aquela baixinha pentufa. Quando ela descobri que eu dei o nó na orelha do coelhinho dela. Cebolinha! Foi você, não foi, que deu o nó na orelha do meu coelhinho, não é? Ataque! Essa aqui, Floquinho, é essa Mônica que chegou? Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti